Como é que é maldinha? Sejam muito bem-vindos para mais uma gameplay aqui do canal Undergamer. Se és novo e chegaste agora vem conhecer o canal, subscreve-te para não perderes nenhuma notificação do canal. O teu apoio é sempre bem-vindo para o canal. Vamos continuar aqui a nossa gameplay de Avatar. Um tentado difícil pessoal, porque às vezes há missões que não aparecem no mapa e depois a gente não sabe o que fazer. Vamos continuar aqui a nossa gameplay de Avatar. Se és novo e chegaste agora vem conhecer o canal, subscreve-te. Ajuda aí o canal a crescer, a bater as metas pessoal. Estamos aí rumo às quatro mil horas. Quem puder assistir aí os vídeos e as lives, 15 minutos, todo o apoio é muito importante para o canal. Bater as metas pessoal. Eles já estão fora. Temos ali a nossa seta verde, que nos indica a próxima missão. Tchau. 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 Os Sprinter chegaram às次ados, mostraram a nosso... Estão destruí tudo, bota? E o chato agora é que este gajo. E o chato agora é que este gajo. E o chato agora é que este gajo. E este gajo, o chato agora é que este gajo. E o chato agora é a mossa. E o chato agora é que este gajo. E o chato agora é que este. Vou fazer aqui um save da borda Agora vamos ter que limpar estes Trim...Spritters Sozinhos E aqui as gás estão a destruir a cidade toda Aqui não tenho passagem Estes três Estes três Estes dois Também não tenho passagem. O que é isso? 13. Ai, são 13. Temos que iluminar, mano. 12. Mais. Bora. 11. Agora, com calma, a gente consegue passar isto. Deixa-me ver aqui. Eia, Zé. Assim não é, Zé. Não tem nada. Bora aqui, bora. Eia, tenho aqui... Eia... Tchau, tchau. Tchau. Ii, eu tenho que pôr vida, zé. Calma, 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 que eu tenho que pôr vida, zé. Ei, estes gajo não tem poderes nenhuns, mano. Não, fora. Vou fazer aqui já um Save the Warden. Pessoal vamos lá arrebentar com esse like pessoal, não esqueçam de deixar aí o vosso like para quem puder partilhar aí os vídeos do canal. Eu dou apoio sempre bem-vindo. Só temos lives todos os dias. Podes partilhar o teu canal é só entrares na lives. Digitares no chat, exclamação eu. A CIDADE NO FILE A CIDADE NO FILE Caraca... Outro... Eu vou te pegar! Seis! Bora que bora! Será que temos aqui mais alguns? Não, aqui não tem de sair, é mesmo para o outro lado. Ai, esse gajo não tem poder nenhum, mas não gosto nada de jogar com este personagem. Ai... 5... 4... 4... 5... 4... 4... 5... 5... 3... 3, a bora... Faltam 3, acho eu... 6... 3... 7... 7... 7... 8... Que graças, mano Botão 2 O tempo vira O tempo vira Ai, tá me amandando agora. Ai, sai da frente, cê. Vou dar uma fuga. Ai, eu sou um boês, mano. É só isso, vou dar uma fuga. Tchau, tchau. E os outros estavam aqui, vocês. E os outros estavam aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 2-1, entre boss, área E agora vamos enfrentar o boss Ai E agora vamos enfrentar o boss 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 Ah, é tipo o outro, NICE! É tipo o outro, NICE! Poxa! Nunca mais a gente vai conseguir iluminá-lo! Pumba! Calma que a gente consegue iluminá-lo! Calma que a gente vai conseguir 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 iluminá-lo! NICE! Calma que a gente vai conseguir iluminá-lo! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto